Aqui em Três Lagos, como a gente falou ontem, tem muitos animais de porte grande no perímetro urbano, o que é proibido. A lei não permite a criação desses animais no perímetro urbano e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente fez muitas apreensões desses animais este ano. O Israel Espíndola é quem tem as informações pra gente sobre esse assunto. E o número de apreensão de animais de grande porte aqui em Três Lagos aumentou nos últimos três anos e é sobre esse assunto que eu converso agora com a médica veterinária Letícia Lopes. Letícia, primeiro, pra gente saber distinguir, o que é considerado maus tratos e o que é abandono? Bom, maus tratos é um ato omissivo ou comissivo, ou seja, quando você deixa de fazer algo daquele animal que está na sua posse ou comissivo quando você vai fazer algum ato contra ele, seja de mutilar, espancar ou um ato omissivo, deixar sem alimentação, sem assistência médico veterinária. Então, tudo isso é considerado maus tratos. Você não dar o local adequado pra ele, um local de abrigo, que ele se proteja do sol, da chuva e, por exemplo, a gente pode falar as rinhas de galo, que os animais são adestrados pra ter ali o abrigo entre eles, em prol da diversão, entre aspas. Então, tudo isso é considerado maus tratos. Bom, agora esse número de apreensões foi desses animais de grande porte e abandonado. Na maioria, cavalos, no entanto, até mesmo um bode também foi apreendido. E pra onde são encaminhados esses animais? Bom, quando nós recebemos a denúncia, nós temos um veículo apropriado em que nós fazemos a apreensão desse animal, esse animal levado pra um centro que a gente tem aqui. Lá a gente reabilita esses animais, vemos quais as maiores necessidades dele, né? A gente tem dois veterinários aqui hoje, eu e outro rapaz, que a gente faz o exame clínico desses animais e a gente vê quais as maiores necessidades momentâneas. Às vezes, chega um animal ferido, um animal desnutrido, desidratado e a gente supra essas necessidades deles. Bom, pra quem for pego, né, maltratando esses animais, existe uma multa. Qual é o valor dessa multa? Essa multa, ela pode chegar, ela é de 500 a 3 mil reais, né, dependendo ali da gravidade dos maus tratos. Agora, Letícia, se alguém souber de algum animal que está sendo maltratado, independente do porte, pequeno, médio, até mesmo grande, existe algum telefone que ele possa ligar pra fazer essa denúncia? Existe sim, o morador, ele pode estar ligando pra nossa Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio e dizer que quer fazer uma denúncia, ele não precisa ser identificado, o número é 3929-1248. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Lembrando que maus tratos aos animais é crime e existe uma lei federal. Volto aos estúdios. Volto aos estúdios. Volto aos estúdios.